Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Um vídeo um tanto quanto diferente, inusitado né? Estou aqui no meu Minecraft né? Vou ensinar pra vocês aqui como que eu faço para criar cenários infinitos pessoal, sem sofrer muito. Que é o mais importante né pessoal? Porque cenários a gente sofre muito. Bom, pra você que gosta de fazer cartão de Minecraft e precisa de um cenário né? Sabe que existe um jeito muito fácil e rápido de você fazer qualquer cenário, de qualquer jeito, entende? Então a dica é o seguinte pessoal, como vocês já devem estar vendo aqui, eu estou no mapa que eu baixei né? Não construí tá? O mapa que eu baixei. E o seguinte pessoal, se você já tem o mapa pronto, você pode usar o seu mapa né? Claro. Mas se você quiser, você pode estar baixando também outros mapas medievais, outras cidades, de acordo com aquilo que você quer desenhar, entende? E é o seguinte ó, tudo que você está vendo aqui é um cenário, entende? Tudo que você está vendo aqui, tudo, tudo, tudo é um cenário. E tudo que nós vamos precisar fazer aqui é encontrar um bom ângulo, uma boa perspectiva legal né? Daquilo que você acha mais interessante, tirar um print disso, entende? Por exemplo, eu estou aqui nessa parte aqui ó, eu gostei dessa parte aqui que tem essa água aqui, tem essa parte, essa graminha bem verdinha, tem o cenário ali no fundo, tem umas árvores e tem uma torre ali em cima né? Lembrando que quando a gente faz assim, geralmente um avatar, vai enquadrar né? Vai deixar ele num tamanho tipo 500x500 né? Pixels. E isso é coisa que nós devemos levar em conta, entende? Quando a gente estiver fazendo o print do seu futuro cenário. Então eu vou voar aqui um pouco, deixar ele mais ou menos num ângulo não muito baixo, porque assim fica meio ruim, tá vendo? Eu vou deixar ele num ângulo um pouco mais alto aqui, eu vou dar uma voadinha aqui, deixar um pouco mais alto, procurar um ângulo bem legal aqui, eu posso usar a setinha ali, o centro ali pra achar o lugar certo né? Vamos tirar aqui a mãozinha aqui e dar um print, beleza? Já tirei o print ali, vamos transferir agora isso para o Mangá Studio, que é o aplicativo que eu uso para desenhar, entende? Você pode usar o Photoshop ou qualquer outro aplicativo aí, até mesmo de celular, beleza? Então partiu! Beleza pessoal, aqui no Mangá Studio é o seguinte, a qualidade da imagem ela vem um pouco ruim, qualidade da imagem não né? É porque ela vem baixa, ela vem de acordo com o monitor e se eu faço um traço aqui, ele não vai vir com a qualidade que eu quero, entende? Ele vai vir pixelado. No Mangá Studio eu venho aqui em Edit e mudo aqui a resolução aqui para 350 por exemplo, já tá muito bom. Vocês vão perceber que a imagem vai dar um zoom, tá vendo? Isso porque ela, a imagem ela aumentou a qualidade né? Eu aumentei o pixel, a gama de pixel. Então agora o traço que eu faço naquele mesmo tamanho está muito mais fino e muito mais consistente. E como vocês devem imaginar agora pessoal, é simplesmente desenhar por cima do que eu estou vendo. Mas eu não vou desenhar por cima exatamente como está aqui o Minecraft né? Porque seria muito fácil né? E isso não daria nenhuma propriedade gráfica e interessante para aquela ilustração que nós queremos né? Uma coisa que eu quero fazer aqui agora pessoal, antes de qualquer coisa, é escolher aqui um tamanho para a minha ilustração. É, eu vou enquadrar aqui uma parte que eu achei interessante pra caramba, que eu acho que vai ficar bonito demais. É essa parte aqui, eu vou escolher, fazer um quadrado aqui ó, mais ou menos nesse tamanho, tá vendo? Vou posicionar ele aqui, é onde eu acho mais interessante. Por exemplo, aqui já está legal ó, essa parte aqui ó. E eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, entende? Para retirar somente essa parte aqui, é onde eu vou trabalhar, entende? Eu vou trabalhar esse quadrado aqui, onde será o nosso cenário. Até porque eu não preciso fazer tudo né pessoal? Então vamos lá, essa que sobrou aqui eu posso estar deletando né? Eu não preciso dele mais agora. Se eu precisar eu tenho um print lá na minha pasta screenshots né? E agora pessoal, é muito simples, eu vou abaixar a opacidade e vou desenhar por cima, beleza? Para começar pessoal, vamos começar aqui no que está em primeiro plano. Sempre comece pelo que está em primeiro plano. No caso aqui, é essa ponte que está aqui né? E tem os troncos aqui, essa cerquinha aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte ó, esse tronco aqui nós não vamos fazer ele quadrado tá? Nós vamos usar esse formato que nós estamos vendo aqui como rascunho, beleza? Então o que eu vou fazer aqui pessoal, é simplesmente lapidar isso que eu estou vendo. Vou deixar um traço aqui um pouco mais grosso, porque eu estou em primeiro plano. Então o traço em primeiro plano é mais grosso tá? Eu vou fazer o seguinte ó, eu vou aproveitar aqui mais ou menos o formato dele. Mas eu não vou obedecer as quinas, nem nada disso. Eu vou fazer um traço tremido, entendendo? Dessa maneira assim ó. Não precisa se preocupar em fazer nada certo, tá vendo? Você não precisa fazer nada direitinho agora. Você vai apenas aproveitar o formato que nós estamos vendo aqui ó. Ó, nós temos aqui agora o que? Nós temos uma casca né? Que é a casca de fora da árvore né? E por dentro temos um miolo, lógico né? Então vamos tentar aproveitar isso também, fazendo um traço um pouco mais fino aqui na parte interna do nosso desenho. Dessa maneira assim ó. Vamos tentar aproveitar o máximo das características do jogo. E aqui ó, nós vamos fazer aqui então como se fossem umas ranhuras, umas coisas rachadas. O galho de uma árvore, ela é irregular, entende? Então você tem que pensar em fazer isso ó. Desenhar também essas linhas que tem na madeira também, é muito interessante e vale muito a pena você explorar isso, entende? Você colocar umas rachaduras, uns relevos né? Assim na casca, entende? Tudo isso vai contribuir para que o seu cenário fique mais enriquecido né? Então nós vamos fazendo aqui rapidinho aqui, algumas coisinhas bem básicas mesmo. Não precisa ser muita coisa, entende? Você pode estar dando volume ó, as partes, entende? Para que fique um pouco mais realista né? O seu desenho. Isso que eu estou fazendo aqui ó. Por exemplo, vamos tirar essa parte aqui e vamos já criar aqui por exemplo, algo semelhante a isso ó. Umas irregularidades né? Que podem existir. E isso aqui pessoal, você só vai aprender treinando tá? Você pegando desenhos, principalmente da Disney, que eles tem um cenário bem caprichado, bem cheio de detalhes muito semelhante com esse que eu estou usando aqui, entende? Vamos rotacionar aqui a imagem ó e vamos tentar fazer algo parecido com o que nós estamos vendo ali né? Como se fosse o nosso esboço, entende? Fazer aqui mais ou menos o miolo né? Do tronco. E ó, já está pronto ó. Não precisa fazer muita coisa para definir não, tá vendo? Posso estar fazendo aqui, se você quiser, alguns detalhes a mais né? Por exemplo, a casca da árvore, ela tem umas coisinhas mais ou menos assim. E você pode estar colocando também uns detalhes assim ó. Lembra de obedecer a perspectiva aqui né galera? Você pode ver que tem um ângulo para lá e o outro para cá, entende? Então você tem que obedecer também isso né? O nosso é fazendo alguns traços paralelos, entende? Vamos tirar aqui para nós ver como é que ficou. Olha só que interessante pessoal, como que já ficou muito mais legal o tronco, tá vendo? Dá muito trabalho pessoal fazer esse tipo de desenho, mas é algo que vale a pena, tá? Agora ó, temos aqui então, uma pedra né? E ela começa exatamente onde o tronco termina né? E na vida real isso não acontece, nós sabemos que não é bem isso né? Na vida real como que seria isso? A pedra, ela iria um pouco para cima do tronco né? Ou ela estaria encrostada né? No tronco ou o tronco encrostada nela né? Tanto faz. Então nós vamos tentar fazer algo mais ou menos parecido com isso ó. Eu vou dar um relevo aqui a mais, entende? Naquilo que eu estou vendo ó. Vou tentar aqui desenhar aqui uma pedra né? Desenhar umas partes onde ela está quebrada né? Algumas rachaduras né? Porque a pedra também é um objeto irregular né? Então nós temos que ter mais ou menos essa noção entende? Pode estar quebrando ela assim ó. Dando volume né? Do jeito que você achar mais interessante de fazer entende? E lembrando também que não pode ser a mesma coisa né? Um do outro né? Você tem que dar um jeito de diferenciar uma pedra de um tronco entende? E isso galera leva um pouco de tempo e treino né? Prática para você estar chegando a um resultado satisfatório entende? Para você estar dizendo pedras e troncos extintos né? Beleza. Já temos aqui nossa pedra e o nosso tronco. Você pode ver que existe a mesma coisa do outro lado né? Então não tem problema você dar um CTRL C e CTRL V e encaixar ele aqui na perspectiva. Olha só que interessante. Olha só que maneiro que nós podemos estar fazendo aqui ó. Estar rotacionando aqui também ó. Encaixar ele aqui o máximo possível. Podemos estar deletando aqui esse excesso que ficou por cima né? Sem medo pessoal. Isso aqui é algo que você pode fazer sem medo. E eu uso muito isso viu pessoal? E funciona muito bem. Meus desenhos ficam muito bonitos e vocês já viram. Olha só colocando umas coisinhas a mais agora desse lado né? Para diferenciar um lado do outro né? E novamente aqui colocando relevos né? Sobre as pedras, colocando ranhuras, partes que ela foi rachada, ela foi lapidada de alguma forma para encaixar nessa ponte. Entende? Então é muito interessante você pensar nisso. O tronco aqui também ó. Você pode ver que agora vem a parte do chão né? Daqui da ponte né? A gente pode fazer ele reto mesmo. Ou pode fazer ele meio irregular também. Meio tortinho entende? Sempre dando um pouco de volume né? Nas partes ó. E continuando aqui alguns traços também se você quiser. Se você quiser não. Você deve fazer isso né? Você deve continuar. Dar uma continuidade aqui nos traços para dar uma coerência para o desenho. E olha só. Primeira parte da nossa ponte nós já fizemos em pouquíssimos minutos né? Em pouquíssimo tempo né? E assim nós vamos fazendo né? Parte por parte até completarmos tudo né? Isso aqui pessoal vai muito da sua criatividade tá? Eu faço aqui do meu jeito porque eu já tenho o meu estilo né? O meu jeito de fazer. Então ó. Vamos passar aqui então para a parte da cerca entende? Então ó. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte ó. Para vocês prestem bem atenção em como que eu vou fazer essa parte. Deixar o tronco bem irregular ó. Tá vendo ó. Eu não vou fazer ele quadrado. Entende? Nunca vou fazer ele quadrado. Vou colocar aqui novamente as partes da madeira né? Você pode estar obedecendo também o estilo do Minecraft né? Fazendo umas linhas né? Assim ó. Tá pintando também né? Do mesmo jeito. Ou se você quiser você pode fazer como se fosse madeira mesmo né? Aquela textura de madeira. Quanto a textura pessoal. Vocês também podem usar a textura entende? Mas vocês tem que ter muito cuidado. É. Aplicar a textura porque pode ficar muito pesado e carregado demais o seu desenho. E isso pode comprometer bastante né? O resultado final. Você pode reparar que eu fiz ali por cima. Eu tô fazendo por cima tá vendo ó. E vou deletar aqui essa parte ó. Isso me ajuda a ter mais profundidade entende? Naquilo que eu tô vendo. E assim galera eu vou fazendo ó. Eu vou fazer apenas um lado e vocês vão ver como que eu vou agilizar isso com Ctrl C e Ctrl V. Beleza. Vou fazer aqui agora mais um lado. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui agora pessoal. Vou selecionar aqui essa parte ó. Que eu acabei de fazer. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. Ctrl T pra mover. E vou encaixar ele aqui agora na perspectiva ó. Dá uma diminuída que eu quero assim ó. Vamos continuar. Entende? Agora a gente continua aqui ó. Simplesmente assim ó. Simples e fácil e prático. Entende? Sem sofrer muito. Você faz o seu cenário aí com toda a paciência do mundo. Com toda a calma. Você vai desenhando ele. Vai construindo né. Fazendo as coisas. Olha só que bacana. Tá pronto. Eu posso fazer aqui agora pessoal. Essa parte que eu acabei de fazer ó. Eu posso aproveitar dela ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. E aí eu ir ajustando aqui. Posicionando no melhor jeito ó. De novo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. E aí a gente vai encaixando. Eu vou pegar aqui agora. Apenas essa parte do tronco aqui ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. Pra pôr aqui no finalzinho ó. Ctrl T, D. Pra tirar a seleção. A gente pode voltar aqui agora. E ir deletando as partes que não ficaram boas né. Que ficaram por cima das outras. Pronto. Podemos mesclar todas as camadas né. Dando Ctrl E. Mesclou tudo. Podemos selecionar aqui de novo ó. Essa parte. E jogar ela lá atrás. Ctrl C, Ctrl V. E vamos encaixar ela aqui atrás agora. Dar uma diminuída. Pode ver que não foge muito a perspectiva né. Ele só diminui um pouco o tamanho. Vou estar ajustando aqui da melhor maneira possível. Vamos deletar. Apagar a parte que ficaram por cima das outras. Pra não ficar tudo muito embolado né. Muito em cima de tudo né. Entende? E olha só que bacana. Vamos tirar aqui pra nós visualizarmos. Olha que bacana pessoal. Olha esse resultado. Entende? Isso aqui é só na base do Ctrl C, Ctrl V hein. Então pessoal. Já que vocês entenderam aqui como que eu fiz né. Como que eu faço. Esse cenário. Eu creio que vocês já estejam prontos aí. Para tá criando os seus próprios cenários. E no mais é isso aí pessoal. A dica inteirinha é essa. Entende? Não tem muito o que eu ensinar pra vocês sobre cenários né. Por exemplo. Porque é pessoal. Tudo que eu falei aqui. É tudo que eu utilizo. Pra criar os meus cenários também. Entende? Então agora pessoal. Agora vocês não tem mais aquela desculpa né. De não conseguir desenhar. Fazer um cenário bem feito. Entende? Porque basta você abrir o seu jogo. E partir pra cima. Entendeu? Tirar um print de algum mapa legal. Uma parte bem interessante que você acha. Fazer o traço dele. Fazer a line art. E finalizando o seu desenho da melhor maneira. Porque você achar melhor. Entende? Você pode estar mudando o seu estilo também. Colocando os elementos que você acha mais interessante. Entende? E por aí vai pessoal. Então eu espero que vocês tenham compreendido aí. Essa parte tão delicada. Tão técnica né. Que é fazer cenários né. E procurem pessoal. Sempre treinar coisas diferentes. Entende? Não adianta nada você entender. Como que eu faço os meus cenários. Se você não entender. Como que o traço deve ser executado. Como que uma pedra funciona. Como que você pode fazer os relevos. Entende? De pedra. De mato. De gramas. De rochas. Entende? De diferenciar uma rocha. De uma outra pedra lisa. Entende? Então é esse tipo de detalhes pessoal. Que vão fazer toda a diferença para o seu desenho. No mais é isso aí pessoal. Eu espero de coração mesmo. Que vocês tenham entendido né. Como que eu faço os meus desenhos. Como que eu construo os meus cenários. Principalmente né. Que vocês esperem bastante esse tipo de conteúdo. Então é isso aí pessoal. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E eu espero mesmo. De coração que vocês tenham aprendido pessoal. Como que faz esses cenários. Entende? Pode ver que é uma coisa bem simples. Bem prática de ser feita né. Aí você pode estar se perguntando. Mas eu não estaria copiando. Eu não estaria equipando. Alguma coisa do jogo assim e tal. Mano. Sinceramente. Eu não vejo por que você não usar essa técnica. Para você estar construindo os seus cenários mano. Sinceramente eu não vejo por que você não fazer isso. Porque a partir do momento que você está fazendo algo novo. Seja um mapa que você mesmo acabou de criar. Entende? Qualquer coisa. Mano. Você não está copiando de nada. Você está construindo algo completamente original e novo. Entende? Então você pode fazer isso sem medo pessoal. Sem medo mesmo. Você pode estar criando esse tipo de cenário. E além do mais. Você vai estar ganhando muito mais copiando ele. Do que você está pagando até um curso. Porque assim pessoal. Você vai estar treinando. Você vai estar buscando por coisas novas. Entende? Isso é muito válido. Entende? Isso é o que mais importa para você no momento que é iniciante. A coisa mais importante para você é buscar esse tipo de conhecimento. Entende? Você ter um repertório. Você conhecer como que são feitas. Por exemplo. Uma cidade. Você conhecer um pouco da perspectiva. Coisa que o Minecraft vai te dar. Entende? E também você vai ter. Como eu falei antes. Você vai ter o repertório. Que é para você. Que é você estar sempre desenhando coisas diferentes e novas. A cada momento. Entende? Então a dica de hoje pessoal. É essa aí. Entende? Não tenha medo de rabiscar sobre o seu mapa. E aproveite essa dica pessoal. Para estar treinando todos os dias agora. Esse tipo de coisa. Entende? Então é isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha entendido. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.